Olá, tudo bem? Eu sou André Silveira, autor do livro O Mistério de Cristo. Nessa obra, eu enfatizo um dos principais temas das Escrituras Sagradas, o plano eterno de Deus para o seu povo. Vamos explorar segredos, promessas e revelações que irão surpreender e enriquecer a sua fé. Vamos lá! Você já se questionou sobre quem verdadeiramente é o povo de Deus? Muitos acreditam que a Igreja substitui Israel. Outros acreditam que Deus tem uma promessa para Israel e outra promessa separada ou diferente para a Igreja. Bom, nesta obra, eu lhe estarei apresentando uma visão completamente diferente daquilo que já lhe foi proposto até os dias de hoje. Ao decorrer nas páginas desse livro, nós entenderemos o porquê Deus divide o reino de Israel em dois reinos e como as promessas de Abraão, Isaac e Jacó se conectam com a vinda de Cristo e com a Igreja. Bom, essas são algumas de várias respostas que você encontrará aqui nesse livro. Ezequiel 37 é um capítulo bíblico fascinante que retrata a visão de Ezequiel sobre o vale dos ossos secos. Nesta visão, o profeta é levado por Deus até um lugar repleto de ossos que simbolizam o povo de Israel. Esses ossos representam a casa de Judá e a casa de Israel, as duas nações separadas e completamente desoladas. Contudo, Deus em sua misericórdia, ele revela seu plano maravilhoso de restauração. Ele ordena a Ezequiel que profetize sobre os ossos para que se unam e se torne uma única só vara em suas mãos. Essa poderosa imagem profecia de reconciliação e a unidade entre a casa de Judá e a casa de Israel. E quando perguntarem o significado dessa visão, Ezequiel deveria dizer que Deus tomará a vara de José, que representa a casa de Efraim, e unirá com a vara de Judá. Essas duas casas se tornarão uma única só vara nas mãos do Senhor. Ele as unificará, formando uma única nação e um único rei reinará sobre elas. Que poderosa essa mensagem. Gente, aqui nós estamos testemunhando uma profecia sobre a casa de Israel, que está dispersa nas nações. E a casa de Judá, que atualmente elas não reconhecem Cristo como Messias prometido por Deus. Bom, Deus então promete purificar seu povo e estabelecer uma única aliança eterna de paz. Como está escrito no livro de Jeremias, a nova aliança que está em Cristo Jesus, ela é feita com Israel. Sim, preste atenção nisso. A nova aliança, ela é feita com Israel. Jeremias 31, 31 diz, Essa visão extraordinária de Ezequiel, ela aponta para a restauração do povo de Israel. Ou seja, para a reunificação dessas duas casas e a vinda do Messias como rei. No livro Mistério de Cristo, eu me aprofundo nessas revelações bíblicas e exploro o profundo significado de quem é realmente o povo de Deus. E como a igreja está inclusa nessas profecias. Eu quero convidar você a embarcar nessa jornada de descoberta, onde desvendamos segredos, promessas que transformarão a sua compreensão sobre as Escrituras. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre um mistério. Mas que mistério é esse? É o mistério de Cristo. Mistério que em tempos passados não foi revelado aos homens, mas que agora, pelo Espírito, é revelado aos santos apóstolos e profetas. E qual é esse mistério? É que os gentios, eles são herdeiros, isso mesmo, eles são herdeiros das promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó em Cristo Jesus. Se você anseia por compreender mais sobre o plano eterno de Deus para o seu povo, a divisão das duas casas de Israel e o mistério da restauração desse povo, este livro é um guia perfeito para você. Nele, exploramos cumprimentos dessas promessas e profecias em Cristo Jesus, o Rei que reinará sobre um povo restaurado, purificado. E esse povo é Israel. E uma coisa muito importante é que dentro desse livro você encontrará um QR Code. Ao escanear esse QR Code, você será direcionado para um site específico com vídeos instrutivos correspondentes a cada capítulo deste livro. Eu garanto que você ficará surpreso com o conteúdo e a qualidade de ensino aqui oferecido. Bom, muito obrigado por me acompanharem nesta breve apresentação do livro O Mistério de Cristo. Se você deseja conhecer mais e se aprofundar em um conhecimento transformador, não deixe de adquirir o seu exemplar. Até breve. Que Deus abençoe você.